Oh, bicho maluco beleza Oh, 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 bicho maluco beleza 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 Bicho maluco beleza Colar, colar Com parece que é o meu grande Não me deixou de retornar Achar do pior Usando vidas e cores Com o menino de Vale Ai quantas cores Não acha que se sofre Eu sou a luz grande Oh, oh, oh Bicho maluco, bebe Bow, bow Bebe! É tudo chocado, que beleza nunca tá com a faca Eu te chamo aqui tão alto, mas já não vio Usando a vida, se foi, não me imagina Mas as coisas causaram, não tem essa dor Nunca gostei de achar, não sou mesmo lá Deve se derrubar a humilha, não tem compaixão Nem quantas famas gritaste, assim por acaso Quantas princesas papaste, maluco milão Oh, 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 bicho maluco, beleza? Oh, oh, bicho maluco, beleza? Oh, oh, bicho maluco, beleza? Tchau, tchau.